Música Pela primeira vez na história de Paracatu, o ciclismo chegou no esporte, isso mesmo, com premiações de 300 a 1.500 reais, do quinto ao primeiro colocado. Foi muito batalhador, mas teve vencedor. Parabéns a toda essa equipe que participou. Música Com categorias de diversos lugares do país, a competição do ciclismo feminino e masculino em Paracatu aconteceu. Neste fim de semana, a rodovia LMG 690 foi oportuna para estes ciclistas que percorreram por três circuitos de 26 quilômetros, totalizando 78 quilômetros dentro de 2 horas e 20 minutos. Música Momento histórico, né? Mais uma vez para a cidade de Paracatu. Pela primeira vez, o Noroeste de Minas consegue receber uma prova de nível nacional na área do ciclismo. E isso quem ganha é os nossos atletas, quem ganha é a nossa população, quem ganha é o esporte Paracatu. Semana passada nós tivemos um evento de Campeonato Pinheiro de Levantamento de Peso, uma semana depois um evento de etapa nacional e tem muita coisa boa ainda nos esperando. Isso credencia Paracatu com certeza agora como uma referência no cenário esportivo do estado, no cenário esportivo nacional. Vieram muitos de fora isso? Muitos atletas de fora, né? Tem atletas de outros estados, de outras cidades do estado de Minas Gerais. E isso mostra que conforme o calendário vai passando, conforme os dias vai passando, vai se espalhando a notícia do nosso calendário e do que Paracatu vem fazendo no esporte. A defesa civil foi acionar através da Secretaria de Esporte, né? Aí a partir disso a gente começou a fazer articulações com Polícia Militar, com DR, com a própria via, os operadores da via da 040, justamente para garantir a segurança aqui no que tange aos esportistas, né? Então primeiramente a gente se preocupou em isolar toda a área onde o pessoal de bike ia trafegar e aí manter isso até do início até o final. E aí em especial quero agradecer a Polícia Militar, ao DR, o pessoal da via 040, que está presente e atuando diretamente na segurança dos nossos ciclistas. Essa corrida de estrada que oferece uma boa forma física, grande resistência, habilidade técnica para guiar a bicicleta e dedicação dura, não poderia deixar de obter resultados positivos, tanto para quem veio de longe, quanto para os de casa. Foi bastante merecido, porque o tempo que eu venho batalhando aí, treinando, acordando cedo, para ter uma boa performance, que não é fácil, querendo ou não, todo mundo sabe. Mas acaba que hoje foi meio que um contra-relógio, saindo sozinho e tentando fazer o melhor tempo sem quebrar para chegar bem para o final. Nossa, foi muito bom, viu? As meninas aí estão de parabéns, cada uma mais forte do que a outra, e o percurso muito duro, três voltas, muita subida e a disputa foi bem acirrada mesmo. Definimos aqui na linha de chegada. Parabéns aí para todas, primeira vez aqui ganhando em casa, é uma maravilha. O meu pai tinha muito troféu, e ele tem outro troféu de chão gigante. Correr em casa é sempre uma satisfação diferente, né? Um percurso maravilhoso, por mais que pareça, é bem desafiador pelo nível dos atletas, então é um evento maravilhoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri